Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje vamos para mais uma história. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta! E aí E aí E aí E aí E aí Antes de entrarmos efetivamente na história dos Volkswagens Volkswagen, SP1 e SP2, eu vou fazer um rápido retrospecto da Volkswagen no Brasil. A história da Volkswagen do Brasil começou em 23 de março de 1953, em um armazém na Rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Em 2 de setembro de 1953, chegou ao Brasil o Volkswagen Kombi, que começou a ser montado pela Brasmotor. Depois, surgiram as primeiras unidades do Volkswagen Sedan, montadas com peças importadas da Alemanha, lançado em 3 de janeiro de 1959. Em 1962, a marca já trazia ao mercado brasileiro um veículo ousado para a época, o Karmanguia, lançado em parceria com a empresa alemã do mesmo nome. A Volkswagen foi a primeira montadora brasileira a inaugurar, em 1965, um centro de desenvolvimento, pesquisa e design. Em 1968, uma guerra silenciosa entre as montadoras acontecia pela corrida de lançamento de novos modelos na recém-criada indústria automobilística brasileira. Nesse período, a Volkswagen buscava ampliar sua linha, incorporando novos produtos, utilizando a engenharia tradicional da Volkswagen e qualidade de construção com outros tipos de propostas de veículos. Então, logo vieram o lançamento do Volkswagen 1600, apelidado de Zé do Caixão e do Volkswagen Variant, além do Volkswagen TL. Aqui estão eles. Aqui está a nova linha Volkswagen 71. Fuscão 1500, motor de 52 HP. Novo estofamento, duas cores totalmente novas. Karmanguia TC, quatro lugares. Motor deitado, dois carburadores, 65 HP. Frens a disco, Volkswagen 1600 TL, dois amplos porta-malas, motor deitado de 65 HP. Grande espaço interno, beleza que não acaba mais. O designer brasileiro Márcio Pencastelli fez um estágio na Guia, entre 1963 e 1964, convidado por Luiz de Segre, que o conheceu durante sua participação no prêmio Lúcio Meira, quando ficou em segundo lugar. Então retornou ao Brasil e, em 14 de julho de 1967, foi convidado para trabalhar na Volkswagen do Brasil e recebeu de Harold Jesner a incumbência de criar um modelo Karmanguia exclusivo para o Brasil. Em 1968, a matriz da Volkswagen na Alemanha mandou o Rudolf Leiden para dirigir a filial brasileira. Leiden era um apreciador de modelos esportivos e viu no Brasil uma oportunidade de desenvolver um modelo esportivo e modernizar a linha dos tradicionais modelos da Volkswagen no Brasil. No mercado brasileiro, em 1969, o Karmanguia TC despontava com a missão de substituir o modelo anterior e o Puma GT, que usava a mecânica Volkswagen, era destaque em vendas. Nesse ano, Leiden deu sinal verde ao Departamento de Estilo da Volkswagen do Brasil para a criação de um modelo esportivo totalmente nacional. O engenheiro Claudio Menta gerenciava o Departamento de Estilo, que era submetido ao Departamento de Carroçaria. Havia uma equipe formada pelos designers Márcio Piancastelli, chefe de departamento, pelo designer José Vicente Novita Martins, o Jota, e pelo designer e projetista Jorge Yamashita Uba, responsável por transformar os desenhos em modelos reais. E começaram a desenvolver o projeto conhecido na matriz como o tipo 149, que dentro do departamento no Brasil era o projeto X, que depois virou Volkswagen SP. Além deles, Sidney Fávero foi o responsável pela modelagem e Amandio Moura responsável pelo protótipo. Esta equipe de excelentes profissionais foi essencial pela qualidade do projeto do Volkswagen SP. O nome SP foi dado em alusão a São Paulo, estado onde o carro foi desenvolvido e fabricado. Isto feito, Claudio Menta cuidou do aspecto administrativo do projeto, ficando a cargo dos designers do seu desenvolvimento, com uma equipe liderada por Márcio Piancastelli. Rudolf Leiden sugeriu que uma das fontes inspiradoras fosse o Corverta Estudo, de 1963, dos estúdios Bertoni. Diversos esboços foram feitos entre o final de 1969 e fevereiro de 1971. Foram diversas propostas de carrocerias, em mais de um formato para análise, além de estudos de cores, propostas de painel de instrumentos interior, inclusive chegando às maquetes feitas em clay. O Volkswagen SP foi desenvolvido a partir das propostas de José Vicente Novita Martins, praticamente sem alterações. De sua prancheta saíram os desenhos escolhidos do que seria o Volkswagen SP. Na fase de desenvolvimento do Volkswagen SP, algumas adaptações precisaram ser realizadas em relação aos desenhos aprovados, onde a engenharia de carroçaria e a engenharia mecânica trabalharam conjuntamente. A refrigeração do motor foi um ponto de atenção, pois, nos desenhos, as entradas de ar eram sutis entre o recorte dos paralamas traseiro e as lanternas, com a utilização de filtros. Ou o fluxo de ar era admitido por baixo do motor e pela grelha do escapamento, fazendo com isso as laterais serem lisas. Em função da argumentação da engenharia mecânica, que havia risco de entrada de poeira no motor, mais estudos de estilo foram realizados, pois, originalmente, o Volkswagen SP não deveria ter aberturas laterais para ventilação. O resultado final, após o estudo de diversos estilos, veio com a adoção de 10 aberturas laterais para a refrigeração do motor. O estudo também envolvia a criação de maquetes para definição do desenho final do carro, que dava uma melhor visão da proporção e de suas linhas. O Departamento de Engenharia de Carroçaria colocou um impedimento técnico nos desenhos feitos por Jota, argumentando uma inclinação exagerada do parabrisa, impedindo que algumas propostas fossem colocadas para a escolha que seria feita por Rudolf Leiden e pela diretoria. Porém, Jota decidiu apresentar todas as propostas, apoiado por Pian Castelli, e, curiosamente, esse desenho restritivo foi o escolhido. Após a escolha do desenho por Rudolf Leiden, Sidney Favero começou a produzir a maquete em escala 1 para 4. Nessa ocasião, Jorge Oba decidiu cortar a frente do carro, reduzindo o balanço dianteiro da maquete em 25mm, o que dava 100mm no carro em tamanho real, em comum acordo com Jota e Márcio Pian Castelli, o que resultou em uma proposta mais harmônica. Leiden nem percebeu essa alteração em relação ao desenho escolhido por ele e jamais soube desse fato. O próximo passo foi a construção do primeiro protótipo. Então foi fabricado um protótipo em chapa por Giuseppe Acasto, especialista em confecção artesanal de automóveis, que foi utilizado na preparação dos gabaritos de montagem. O tapeceiro Dionísio, ex-Vemag, foi o responsável pelo interior do modelo, de forrações de portas passando pelo forro, assoalho e bancos. Outro ponto do desenvolvimento que exigiu grande atenção foi a escolha das rodas. Inicialmente, a proposta de serem utilizadas rodas de liga leve, conforme usadas no protótipo, foi descartada, pois foi detectado que elas não resistiriam um teste de impacto. Opções de parcerias com fabricantes de rodas, como a Jolie e a Escorro, grandes fabricantes de rodas nacionais com qualidade comprovada também foram descartadas, juntamente com a opção de fabricação das rodas internamente na Volkswagen do Brasil, o que fez a equipe optar pelas rodas de aço estampado de oito furos oblongos curvos. O processo de gabaritagem do Volkswagen SP foi feito na ferramentaria da unidade da Volkswagen do Brasil, onde era a extinta VMAG no final de 1971. Sua configuração mecânica era comum a outros Volkswagen, com a utilização de um chassi padrão da marca, mas em função da sua baixa altura foram necessárias algumas alterações, como o radiador de óleo colocado na horizontal, o reposicionamento da bomba de combustível e da bobina, o filtro de ar e o carburador foram redesenhados e as pedaleiras dos modelos Volkswagen nacionais foram trocados por um conjunto alemão em função da posição de dirigir mais horizontal e da baixa altura do carro. Na revista 4 rodas de março de 1971, uma matéria foi publicada com uma chamada de um segredo de um novo modelo esportivo Volkswagen. A publicação citava o carro como um esportivo completamente novo e mostrou diversos desenhos de uma proposta para o modelo. Além de citar erroneamente a possibilidade do carro ter sido desenhado por Bertoni, falava sobre a política de lading na criação de novos modelos e datou a produção em série do Volkswagen esportivo em 1972. Com o nome de Volkswagen esportivo, pois seu nome definitivo não havia sido escolhido e identificado como modelo de estudo, o carro foi apresentado durante a feira Exposição da Indústria Alemã, onde empresas alemãs de vários segmentos industriais mostraram seus últimos desenvolvimentos tecnológicos no maior evento que a Alemanha realizava no exterior, que aconteceu de 24 de março a 4 de abril de 1971 no pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera em São Paulo. O presidente mundial da Volkswagen na época, Kurt Lotz, era também presidente do comitê organizador da feira. Decidiu-se então exibir pela primeira vez o modelo de um carro protótipo esportivo que ninguém no mundo fora dos portões da Volkswagen e do Brasil já havia visto. Totalmente concebido e desenhado no país, juntamente com outros modelos Volkswagen, o Volkswagen Variant com nova frente e o Volkswagen TL quatro portas. O modelo exposto, identificado como modelo de estudo, era de responsabilidade do Teixeira, chefe do departamento de protótipos, e apresentava diversas diferenças para o modelo que seria de produção, em função de ser um protótipo. Ele vinha com a estrutura sem as entradas de ar para o motor nas laterais traseiras, conforme o desenho original, e tinha rodas de liga leve fornecidas pela Itaumagnésio, desenhadas também pelo Jota. Ele não tinha entradas de ar para o interior, nem retrovisores externos. Os para-choques tinham cantos mais arredondados, nas laterais os frisos refletivos eram parafusados, e na traseira havia um duplo escapamento e a grelha do escapamento tinha elementos verticais. Também não havia as tampas para regulagem da suspeição traseira, e o bocal do tanque de combustível ficava do lado esquerdo do carro. Internamente, os bancos eram anatômicos em formato de concha, apenas o banco do motorista tinha encosto de cabeça, a textura do painel era mais grosseira, o volante do protótipo tinha no centro a heráldica de São Bernardo do Campo, e na parte superior do encosto traseiro, dois ressaltos. Seu conjunto óptico era exclusivo, mesmo com um desenho parecido ao adotado por outros modelos da marca, e foram identidade da Volkswagen por uma década. O design do Volkswagen SP inclusive exerceu influência em outros carros, como no Porsche 924. Um fato interessante aconteceu em relação ao manual do proprietário. Como o manual do Volkswagen SP deveria ficar pronto antes da produção do modelo, o protótipo serviu de modelo para sua edição, apresentando algumas diferenças entre o carro do manual e o de produção. Finalmente, no dia 26 de junho de 1972, foi lançado para imprensa especializada, no Santa Paula Iat Club em São Paulo, os Volkswagen SP1 e SP2. Nessa apresentação, os primeiros jornalistas que chegaram receberam um volante personalizado como brinde do lançamento do carro. A publicidade do lançamento foi de responsabilidade da agência de publicidade Almap, que além das diversas campanhas impressas, criou vídeos para a TV e para o cinema baseados no estilo do carro, e foi considerada uma das maiores campanhas publicitárias de um lançamento de automóvel no Brasil. Então, suma aí. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Volkswagen SP1, Volkswagen SP2, o jovem desempenho brasileiro O processo de fabricação do Volkswagen SP era complexo. A primeira parte se dava na fábrica 1 da Volkswagen, na Via Anchieta, onde os painéis eram estampados e seguiam para a fábrica da Carmanguia, onde a chaparia era colocada no gabarito e soldada, e o encarroçamento feito. A seguir, as carrocerias voltavam para a fábrica 1 da Volkswagen para aplicação de primer e pintura, e voltavam novamente para a fábrica da Carmanguia para finalização de componentes mecânicos, parte elétrica e acabamento. Depois disso, mais uma vez, o conjunto voltava para a fábrica 1 da Volkswagen para o controle de qualidade. A partir de 1974, a última fase passou a ser feita na própria Carmanguia. A preocupação com a segurança sempre existiu em todas as fases do processo, desde a escolha de rodas adequadas até a realização de crash testes. O Volkswagen SP trazia linhas elegantes e, ao mesmo tempo, esportivas. Ele tinha carroceria de perfil baixo, com cantos arredondados, com duas amplas portas com maçanetas, espelho retrovisor externo e tampa do tanque cromadas, frente longa, parabrisa mais inclinada do que se estava acostumado no mercado, e traseira curta e arredondada também, com uma grande tampa que incorporava o vidro traseiro. Tinha capacidade para motorista, mais um passageiro e bagagens. Ele vinha com para-choques de borracha reforçada, com lâminas de aço no seu interior, e borracha que envolvia todo o carro como um friso largo. Foi o primeiro carro nacional a ter esse tipo de para-choque. Havia outro friso, acompanhando o prolongamento dos para-choques, parcialmente refletivos em chapa. Sua frente, sem grade, tinha a identificação das novas frentes de alguns modelos da linha, com um emblema central, faróis duplos, sendo os externos assimétricos e setas nos para-choques. Música 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 Nas laterais, atrás dos vidros traseiros, apareciam aberturas semelhantes a guelras de peixes, formando a tomada de ar para a refrigeração do motor traseiro. Abaixo do para-choque traseiro, foi instalada uma grade para ocultar o silencioso. As lanternas traseiras eram em vermelho, horizontais, repuxadas até as laterais com a função de seta, lanterna e luz de freio, estas em um mesmo bloco. A luz de ré tinha uma pequena lanterna branca separada, do lado esquerdo, abaixo do para-choque. Vinha também com rodas de aço estampado, de aro 14 por 5,5 polegadas, com oito furos oblongos exclusivas, para pneus radiais, com uma pequena calota central. Internamente, vinha com assentos individuais anatômicos, mais longos que os convencionais, de desenho exclusivo, com encosto e apoios de cabeça reguláveis, acolchoamento mais saliente na altura da lombar, sistema de ar quente e frio, revestimento interno em curvin, e assoalho e porta-malas revestidos em tapete de bucle, fornecido pela Tabacu. Seu interior era exclusivo, composto por peças especiais. Ele tinha painel em plástico moldado, preenchido internamente com espuma de poliuretano, com seis instrumentos redondos, sendo dois deles maiores à frente do motorista, à esquerda o contagiros, com luzes espia de carga do dínamo e pressão do óleo, e à direita, o velocímetro com a luz indicadora do farol alto. Vinha com um volante esportivo Wallwood, de 350 milímetros, em alumínio anodizado, em formato de cálice, com três raios, e aro de menor diâmetro, revestido de material imitação de couro, tinha detalhes em jacarandá, além de alavanca de limpador, que tinha uma posição de funcionamento intermitente, também o primeiro carro nacional a ter esse sistema, e lavador de para-brisa na coluna de direção, oposta à alavanca de seta e buzina dupla, além de ventilação interna forçada com motor elétrico, também o primeiro carro nacional a ter. À direita do volante, foram instalados no painel quatro instrumentos redondos menores, inclinados para a melhor visualização do motorista, sendo um marcador do nível de combustível, um amperímetro, um termômetro de óleo do motor e um relógio elétrico. Logo abaixo, o painel se alongava, formando um conjunto com o console central interligado, primeiro carro nacional a ser dessa forma, onde ficava o rádio, que era opcional. Tinha também as teclas das luzes e do ventilador elétrico, que eram iluminadas por trás. Entre as teclas, ficava uma roldana, que servia para regular a intensidade da iluminação dos instrumentos, estes exclusivos, fornecidos pela VDO. Alguns desses itens eram exclusivos do Volkswagen SP2. Mais abaixo ficava o cinzeiro, além da alavanca de troca de marchas, e entre os bancos, o acionamento do freio de estacionamento, e as alavancas que regulavam a intensidade do ar quente e frio. Do lado do passageiro, o painel tinha uma alça de apoio e o porta-luvas, e nas extremidades, ficavam as saídas de ar reguláveis. As portas vinham com um revestimento acolchoado, com apoios de braço integrados, tinha quebra-sol do lado do passageiro, com o espelho, luz de segurança em ambas as portas, e luz para a leitura de mapas na porta direita, a ausência de quebra-ventos, e janelas basculantes traseiras. Aqui também, alguns desses itens eram exclusivos do Volkswagen SP2, conforme veremos mais à frente. Outro destaque de seu interior, era o largo uso de material plástico maleável, para dar maior segurança aos passageiros, no caso de impactos. Todo o console central, o revestimento superior, e as bordas inferiores do painel, que formavam junto com o cinto de segurança de três pontos, sendo o Volkswagen SP o primeiro carro nacional a usar esse equipamento, fazia jus a um maior conjunto de proteção aos ocupantes. E aí 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 O Volkswagen SP era vendido em duas versões, Volkswagen SP1, com motorização Volkswagen de 1584 cm³, com 65 cv e 12 kgfm de torque, e o Volkswagen SP2, com motorização Volkswagen de 1678 cm³, com 75 cv e 13 kgfm de torque, todas medidas brutas. Era o mesmo motor dos Volkswagen Variante e Volkswagen TL, e o Volkswagen SP2 exigia o uso da gasolina azul em função da sua maior taxa de compressão, que era de 7,5 para 1. A versão de produção ficou com alguns detalhes diferentes do protótipo apresentado na feira alemã. O carro de testes foi flagrado pela revista 4 Rodas e mostrado na edição de maio de 1972, em testes de campo na rodovia Castelo Branco, em São Paulo. As entradas de ar na dianteira e na traseira, escapamento e grade protetora do escapamento eram as novidades, porém, suas linhas não foram modificadas. O Volkswagen SP1 usava dois carburadores Solex 32, enquanto o Volkswagen SP2 usava dois carburadores Solex 34, isso nos primeiros meses de produção, e depois a utilização dos carburadores foi unificada. Ambos tinham câmbio de quatro marchas, com relações mais longas que os outros produtos da marca para o Volkswagen SP2. Suspensão dianteira independente, com braços simples superior e inferior, barras de torção de feixe, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. A suspensão traseira era independente, com braços longitudinais simples, barras de torção cilíndricas, amortecedores hidráulicos e barra compensadora. Tinha freios a disco na dianteira e tambores na traseira, media 4,21 metros de comprimento, 1,61 de largura, 1,15 de altura, tinha uma distância entre eixos de 2,40 metros, pesava 890 quilos, e seu porta-malas dianteiro tinha capacidade de 141 litros e de 205 litros no traseiro. O Volkswagen SP tinha, dentre os diversos itens interessantes, três que se destacavam. Um deles era o reservatório do líquido para lavar o para-brisa, que era ligado ao estepe por uma mangueira flexível, utilizando a pressão de ar do pneu, até ele atingir 25 libras por polegada quadrada, quando o sistema deixava de funcionar. Para seu perfeito funcionamento, a Volkswagen indicava uma pressão de 33 libras por polegada quadrada no estepe. Outro item era o limpador de para-brisa do lado esquerdo, com um sistema pantográfico divergente, para fazer com que a palheta do limpador ficasse paralela à coluna do motorista no fim de curso. Ele também foi o primeiro veículo nacional a ter a alavanca de acionamento dos limpadores de para-brisa na coluna de direção. Também destaco aqui as maçanetas do Volkswagen SP. Elas eram semelhantes, mas não iguais, às do DKV Fissori, e foram desenhadas na Itália pelo estúdio Fissori. O Volkswagen SP1 vinha com pneus diagonais, enquanto o Volkswagen SP2 tinha pneus radiais 18514. Internamente, o console do Volkswagen SP1 não tinha o prolongamento que havia no Volkswagen SP2, não havia descansa-braço no Volkswagen SP1, e, no painel de instrumentos, o Volkswagen SP1 não tinha amperímetro nem indicador de pressão de óleo, oferecidos como opcionais. No Volkswagen SP2, o limpador de para-brisa tinha função intermitente, não existente no Volkswagen SP1, o mesmo acontecendo com a alça de apoio, inexistente no Volkswagen SP1. Alguns detalhes em curvinho no Volkswagen SP2, como o pombo da alavanca de câmbio e poleina de alavanca de freio de estacionamento, no Volkswagen SP1 eram de borracha. Só o Volkswagen SP2 tinha luz de leitura na porta direita e opção de revestimento interno em couro. Rádio e retrovisor externo do lado direito, a partir de 1974, eram opcionais. Rádio e retrovisor externo do lado direito, Além da diferença da capacidade já citada, o Volkswagen SP2 vinha equipado com cilindro mestre de 22,22 mm de diâmetro, e o Volkswagen SP1 menor, de 19 mm de diâmetro. O Volkswagen SP1 tinha seu motor Volkswagen 1600, acoplado a tradicional caixa de câmbio Volkswagen, enquanto o motor Volkswagen 1700 do Volkswagen SP2, vinha acoplado a uma caixa de câmbio diferenciada e de relações mais longas, com relação de coroa e pinhão e relação de transmissão, de respectivamente, 8 por 33 e 1 para 4,125 no Volkswagen SP1, e 8 por 31 e 1 para 3,875 no Volkswagen SP2. As primeiras unidades do Volkswagen SP chegaram às concessionárias entre os meses de maio e junho de 1972. A equipe de vendas recebeu diversos materiais de informação e divulgação do produto para se aprofundar no conhecimento do novo carro e trabalhar as vendas de forma segura. Concessionários também fizeram diversos anúncios a fim de gerar fluxo de loja. A pequena diferença de preço entre as versões, cerca de 6,73%, foi um fator determinante para a baixa procura pelo Volkswagen SP1. Mesmo constando na tabela de preços da marca em 1974, ele passou a ser oferecido apenas sob encomenda, mas não foi realizada a nenhuma venda desta versão nesse período, e a Volkswagen a tirou de linha, mantendo apenas o Volkswagen SP2. A edição da revista 4 Rodas, de setembro de 1974, publicou uma pesquisa com proprietários de Volkswagen SP2 do Rio de Janeiro e de São Paulo, e revelou que 85% deles estavam satisfeitos com boas notas para beleza, mecânica, acabamento e conforto, com destaque para 99% dos participantes que gostaram do estilo do carro, e que 79% voltariam a comprá-lo. Com o passar dos anos, algumas modificações foram incorporadas ao Volkswagen SP. As lanternas traseiras eram bicolor, vermelho para lanterna e luz de freio, e âmbar para seta, até 1975, quando passaram a ser apenas na cor vermelha, apelidadas de rubi, por determinação do Denatran. O grafismo indicativo das marchas, impresso a quente, que ficava no centro do painel de instrumentos, acima do rádio, só apareceram no final de 1973, para o modelo 1974. As calotinhas eram prateadas até 1974, e de 1975 em diante, passaram a ser pretas. Durante toda a sua produção, foram oferecidas ao total 44 cores diferentes, das quais 12 metálicas, e 6 tons de acabamento interno, preto, areia, castor, vermelho ou bege, mantendo combinações entre a cor externa e a cor do acabamento interno. Cerca de 680 unidades do Volkswagen SP foram exportadas para diversos países, com destaque para países da América Latina e Central, África, Oriente Médio e Alemanha. Hoje ainda, unidades usadas são exportadas para diversos países. No Reino Unido, existe um Volkswagen SP2 com o volante adaptado do lado direito, com algumas modificações no painel. E aí E aí E aí E aí E aí O Volkswagen SP também participou de competições em pista de asfalto e terra, apareceu em filmes como o Amuleto de Ogum, e a Gata de Vassa, fez figuração em editoriais de moda, fez parte da capa do disco de vinil de Sônia Melo, e teve réplicas fabricadas em diversas escalas. Música A Volkswagen mantém em seu acervo, tanto em São Bernardo do Campo como em Wolfsburg, uma unidade do Volkswagen SP. Algumas empresas também fizeram modelos modificados do Volkswagen SP, como a Denorberg Remodelagens, que utilizava componentes de outros carros para estilizar o Volkswagen SP, e a Automobil Distribuidora de Veículos Limitada, que construía o Ventura, que tinha carroceria de fibra de vidro e interior baseado no Volkswagen SP. Na edição de dezembro de 1975, a revista Quatro Rodas publicou uma matéria de um estudo da Volkswagen para diversas modificações do Volkswagen SP, incluindo uma grande alteração mecânica, usando a base mecânica do Volkswagen Passat. Esse estudo foi chamado pela revista de Volkswagen SP3. Seria utilizado o motor 1600 do Volkswagen Passat, posicionado na frente, tração dianteira com suspensão e transmissão também do Volkswagen Passat, frente redesenhada incluindo grade, nova forma da linha da capota, novas rodas, nova entrada de ar lateral e traseira redesenhada com vidro mais inclinado. No entanto, o projeto não saiu do papel. Abandonado pela Volkswagen, o projeto do Volkswagen SP2 com motor de Volkswagen Passat foi realizado pela Dacu, concessionária Volkswagen e revenda de veículos importados de São Paulo. O projeto partia de Volkswagen SP2 original, onde sua carroceria foi alisada dos lados, perdendo os frisos e as tomadas de ar, que passaram a existir no rebaixo do vidro traseiro. Na traseira, a grade que cobria o escapamento foi eliminada, substituída por uma chapa que fazia parte da carroceria. Na frente, foi colocada uma grade inspirada na grade do Volkswagen Passat, com frisos horizontais, em preto fosco, tomando toda a frente. Na parte inferior, foi instalado um spoiler, para melhorar sua estabilidade em velocidades mais altas. O carro foi pintado de verde claro metálico, e teve todo o acabamento inspirado nos Porsche. Todas as partes cromadas foram pintadas de preto fosco. Internamente, o painel foi mantido, porém foi pintado de preto fosco, com os instrumentos do Volkswagen Passat TS. Os comandos receberam novo posicionamento, incluindo o uso do ar-condicionado. O volante foi substituído por um volante de couro importado, e todo o estofamento, laterais de portas e bancos, também receberam acabamento em couro. Na mecânica, entrou no lugar do motor Volkswagen 1700 a ar, o motor Volkswagen MD 270, refrigerado à água, do Volkswagen Passat TS, com sua cilindrada aumentada para 1752 cm³, alimentado por um carburador duplo de 36 mm e tração traseira. Seu cabeçote foi trabalhado, e a taxa de compressão aumentada para 8,5 para 1, o que obrigava a consumir gasolina azul. Com isso, a potência subiu para 100 cavalos brutos. Isso exigiu mudanças na carroceria, principalmente na traseira, que foi levantada para que coubesse o motor, que era mais alto que o original. Na frente, foram colocados o radiador de água, junto com o ventilador elétrico de refrigeração, além do radiador do ar-condicionado. No compartimento do motor, foram instalados o reservatório de água do radiador, o vaso de expansão e o compressor do ar-condicionado. A ligação do radiador na dianteira e o motor traseiro era feita por meio de uma tubulação embutida entre a plataforma e a carroceria. No porta-malas dianteiro, o estepe foi retirado de sua posição original e colocado na horizontal e o tanque de combustível, que foi redesenhado, passou para a parte traseira do porta-malas. A suspensão foi rebaixada na frente e atrás e as rodas foram substituídas pelas rodas de aro 13 do Volkswagen Passat, pintadas de preto e com sobre-aro cromado. Os freios foram recalibrados para garantir uma maior segurança em função do carro ter ficado mais veloz, chegando a atingir 180 km por hora. Enfim, em função das novas diretrizes da empresa na época, que visava a produção de carros mais econômicos por causa da crise do petróleo, o último Volkswagen SP saiu da linha de montagem no dia 16 de dezembro de 1975. Com isso, a Dacom paralisou o projeto do Volkswagen SP com o motor de Volkswagen Passat, que teve apenas dois protótipos construídos. Segundo um minucioso trabalho de recuperação de microfichas de ordem de serviço, foram produzidas 84 unidades do Volkswagen SP1, sendo 42 unidades em 1972 e 42 em 1973. O número total de unidades produzidas do Volkswagen SP tem um número mais confiável de 10.206 unidades, sendo as 84 unidades citadas do Volkswagen SP1 e 10.122 unidades de Volkswagen SP2. Esse parâmetro de número de vendas não confirmados acontece em função de diversos fatores em relação à numeração de chassi e vendas, que tinham registros mesclados com de outros carros da marca. Durante anos, o Volkswagen SP foi o esportivo mais vendido do Brasil. Para efeito comparativo, no período de produção do carro da Volkswagen, foram produzidos 3.814 Puma frente aos mais de 10.000 Volkswagen SP. Diversas publicações estrangeiras testaram e evidenciaram o Volkswagen SP em várias partes do mundo. O Volkswagen SP é um carro que desperta grande interesse até hoje, sendo comercializado por altos valores e se tornou um ícone da indústria automobilística brasileira. O Volkswagen SP é um carro que desperta grande interesse até hoje, e se tornou um carro que desperta grande interesse até hoje. Aqui finaliza mais uma história do Quinta Marcha. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo com uma nova história.